e fala minha rapaziada vídeo novo no canal em é isso aí rapaziada mais um vídeo no canal para vocês aí rapaziada comprei essa arma aqui e vamos fazer um desafio aqui rapaziada estão vendo ali ó três alvozinha ali rapaziada e a brincadeira é a seguinte valendo sem zão em gente lembrando que não é de verdade tá uma arminha elétrica da rapaziada de brinquedo muita gente tá tá usando ela aí tá rapaziada é o seguinte a gente vai marcar no tempo eu vou pegar o seu aqui a gente vai marcar no tempo para derrubar os alvo deu o primeiro eu vou o segundo derrubou o terceiro aquele que derrubar em menos tempo vai ser o grande ganhador de 100 reais tá fazendo vou até deixar aqui na na placa e é claro que eu que vou ganhar sempre eu ganho de desafios sem reais rapaziada ó a gente vai começar aqui da cadeira levar um pouquinho mais aqui atrás vamos começar aqui da cadeira tem que derrubar o primeiro tem que ser em ordem viu derruba o primeiro segundo e último terceiro aqui então a gente eu vou marcar no tempo aqui tá rapaziada no cronômetro aquele que terminar em menos tempo é o grande ganhador certifica que a arma tá ligada e pronto vamos começar rapaziada vou vou começar o cronômetro aqui e deixar vocês vendo aqui vai lá um dois três bora 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 b 25 segundos vou bater o print aqui tá galera eu acho que ele vai me ganhar vou zerar segura aí vou aguentar aqui agora de novo ae 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 vamos lá rapaziada minha vez agora hein tirador de elite ae 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 ganhei quanto foi 11 Onde em segundo batiu o recorde dos seis anos a ver. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Mais uma rodada. Cadê teve isso aí? Pega lá para botar no jogo. Um fixo só. Botar aqui. Espera aí. Vamos juntos. Primeiro já ganhei, viu? Leonardo. Oi. O que foi? Posso falar? Amazon. Voltando o vídeo, rapaziada. Tinha chegado uma encomenda. Vamos lá novamente. Os três alvos. Vou marcar o cronômetro aqui. Vou fazer que nem o cara da Olimpíada. Só assim, ó. Vamos lá, rapaziada. Cronômetro na tela. De novo, não me mordem? É. Primeiro, segundo, terceiro. Um, dois, três. Falei. Eita! Foi rápido agora, hein? Sete. Sete. Sete segundos. Ah, porque não veio me ganhar agora. Sete segundos. Gente. Sete segundos. Vou mostrar para vocês. Olha, sete segundos. Sete segundos. Sete segundos. Sete segundos. Novo recorde. E, gente, para quem ainda não é inscrito no canal. Se inscreva aí. Ativa o sininho, né, amor? É isso aí. Novo recorde da gata. Vai. Pergunta que é a minha vez. Vou tirar que nem aquele cara. Vai. Vai. Espera aí. Eles têm que parar aqui, né? Como é, Zainá? Zero. Sete. Vou bater o print aqui. Espera aí. Um, dois, três e... Já. Vai. Estou espirrando. Ih, já ganhei. Eu já ganhei, hein? Ui. Não vai sair mais. Tomou. E... Foi dezenove. É, empatou de novo. E agora? Vamos para o desempate. Vamos para o desempate agora, hein, rapaziada? Três rodadas... É, bem justa, né? Três rodadas. Um a um. Vamos para o desempate. Coloca lá. Não, não é possível, mano. Se vocês... Se dessem para mim, você dá para ver. Está todo sujo aqui a sala. Vamos para o desempate. E, gente, coloquem sugestão de vídeo aí para a gente fazer. E agora a gente vai rodar com os vídeos, né, amor? É. Show. Vamos para o desempate. Quem fazer em menos tempo, leva a parada, hein? São três rodadas. Está um a um o jogo. Vamos lá. Um, dois, três. Fala bem. É igual. Ah, não. Não. Quanto? Seis segundos, mano. Ainda foi em cinco. É o que eu demorei aqui. Ah, não acredito. Não acredito, mano. Por isso que não... Não, não vou nem comemorar ainda. Novo recorde, tá? Novo recorde. Seis segundos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, foi em cinco que tu apertou. Ah, é cinco. O povo deve estar esperando que barulho é esse. Já. É. Eu não boto ferro. Bolinha. Temos. Acho que um dinde acabou doze bolinhas. Acho que... Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três e... Foi. Ah, tá rápido também. Ai, desganou. Já ganhei, hein? Ai, caramba. Foi com onze. É, eu não acredito. É, rapaziada. Não deu certo. Sal. Cadê o bicho aqui? Ganhei. Esse negócio dói, gente. É uma bonita. Rapaziada, vocês viram aí. Perdi os sem conto. Passa. Mas é isso, rapaziada. Obrigado por terem assistido o vídeo. Foi só um vídeo aí para descontrair as pessoas que estão trabalhando. Tão cansado. Tão... Passa o dia aí. Estressado, né? É um vídeozinho para descontrair aí. Tá, rapaziada? Obrigado por tudo. Tamo junto. Vamos que vamos. Tchau.